A Aldeia Dance Bar apresenta Big Apple Fest. É sábado dia nove de junho às onze da noite. No palco, Grupo Obsessão ao vivo com muito samba e pagode. Na pista, três DJs. G2, Gustavo e Guga. E tem mais. Duzentas Skollitrão na faixa. Duzentos VIPs femininos. Adquira o seu avatar no Facebook Fabiano Aldeia. Compre uma e leve duas Big Apple. Ingressos no calçadão. Sigam as luzes. Todos os caminhos te levam ao Aldeia.